A CIDADE NO BRASIL 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 Admiral Minha mãe se perfecou a vida por essa cidade Não vou deixar nada acontecer com ela Brilhado, eliminado Daqui pra frente, eu nunca mais vou recuar Inimigo, eliminado Inimigo, eliminado Hora de brilhar Inimigo encurecido A arma representa a justiça Quando apontada para o brilhão Por exemplo Inimigo sanguinário Nós podemos fazer isso Tchau! Não! Nossa torre foi destruída Você destruiu a torre Inimigo, eliminado Inimigo, eliminado Isso foi feito merudito? O inimigo abateu a tabu Inimigo, eliminado Inimigo, eliminado Neutralizado Inimigo, eliminado 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 Foi uma decisão impulsiva Nossa torre foi destruída Essa foi uma eliminação fácil Aliado eliminado Poder de fogo aumentado Reúna o fim Já pensou em treinar um pouquinho no erudito? Aliado eliminado Aliado eliminado Alto trabalho Minuto eliminado Dupla eliminação Dupla eliminação Centralizado Abre o fogo Centralizado Nossa torre está sob a... Aquela garotinha de antes vai salvar alguém dessa vez Ataquem o norte Ataquem o norte Deixe a estrela brilhante Guiar seu caminho Aliado eliminado Então fácil Diado eliminado Dupla eliminação Você sempre pode encontrar seu próprio caminho para se tornar um herói Nós podemos fazer isso Nossa torre está sob a... Nossa torre foi destruída Isso foi feito no erudito? Seu time destruiu uma torre Neutralizado Terminal Você destruiu a torre Reúna Para avançar Aliado eliminado A torre da base está sob a... Continue assim Até que você seja tão brilhante quanto eu Minha mãe sacrificou a vida por essa cidade Não vou deixar nada acontecer com ela Não me subestime Essa foi uma eliminação fácil Deixe a estrela brilhante Guiar seu caminho Não! Não! Aliado eliminado A torre da base está sob a... A arma representa a justiça Toda voltada para o seu ordinário Nossa torre passou da... Dupla eliminação Nossa torre foi destruída Poder de voo aumentar Diado eliminado Aquela garotinha de antes Vai salvar alguém dessa vez A arma representa a justiça Toda voltada para os vilões Inimigo eliminado Dupla eliminação A torre da base está sob a... Já pensou em treinar um pouquinho no erudito? Dupla eliminação Dupla eliminação Dupla eliminação E estou só aquecendo Nós podemos fazer isso Inimigo eliminado Continue assim Até que você seja tão brilhante quanto eu Não! Seu time destruiu uma torre Aliado eliminado Vitória! Vitória! Transcrição e Legendas Pedro Negri